Eu gosto tanto de estar com você Você não sabe o bem que me faz O teu calor me aquecendo assim Me faz pensar que gosto só de mim Se as horas passam e você não vem Eu começo a desconfiar Pois me disseram que viram você Ao lado de um outro alguém Amor, amor, essa noite eu digo que não Não vou sair, só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado, diga quem é Se era apenas uma conhecida ou mais o que Amor, amor, essa noite eu digo que não Não vou sair, só vou se você me disser Chama não pega Não admito que um outro alguém Roube os beijos que são meus Não posso nem pensar que vou perder O amor que tanto eu lutei pra ter Se as horas passam e você não vem O ciúme vem me maltratar Pois todo mundo diz que você Só vive a me enganar Amor, 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 essa noite eu digo que não Não vou sair, só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado, diga quem é Se era apenas uma conhecida ou mais o que Amor, 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 essa noite eu digo que não Não vou sair, só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado, só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado, diga quem é Se era apenas uma conhecida ou mais o que Amor, 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 essa noite eu digo que não Não vou sair, só vou se você me disser Amor 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 Amor